Olá, aqui é Rafa Bernatzi falando. E que tal se você tivesse um inventário de redes, como está aí na tela? 100% automático, sem agente e 100% de graça. Como é que seria isso? 100% automático, quando eu digo, é que você não precisa ficar tomando ações para ele ser atualizado. Ele automaticamente e temporariamente, de um período que você definir, ele vai se auto-atualizar. Sem agente manual, ele faz o push do agente automaticamente também. Então, se você definir, por exemplo, um range de IP, esse range de IP é da minha empresa. Toda máquina nova que chegar e entrar na sua empresa, ele vai automaticamente colocar no inventário. E também 100% gratuito, você não paga nada por isso. Diferente de algumas soluções que tem até um custo complexo, tanto de preço até de complexidade de instalação. Ele é simples, ele é fácil. E ele também faz o inventário completo. Se você tem na sua empresa servidores, desktops, tablets e celulares, ele vai pegar todas as informações possíveis desses dispositivos. Hardware, software, monitor de performance, últimos eventos do Windows, erros, instalação de software. E você pode organizar para o grupo. Que tal você ter sempre um grupo na tela, no seu dashboard, você tem um dashboard de fácil acesso do Spiceworks, que você pode, por exemplo, colocar as licenças que você tem, as garantias que vão vencer, as máquinas que estão sem antivírus, as máquinas, por exemplo, quando eu coloquei ali, com menos de 100 MB, ou então eu quero ver as máquinas dos setores com os últimos warnings de cada uma, totalmente personalizado e muito simples de fazer. E como é que você consegue isso? Além do Spiceworks, o Spiceworks é gratuito e ele tem uma suite de aplicativos que é 100% gratuito, 100% integrada. Então, se você tem uma máquina inventariada, o usuário vai abrir um ticket de suporte e vai ser automaticamente anexado à máquina dele. Ou o técnico pode anexar manualmente, se não tiver uma máquina, se tiver um celular, alguma coisa. Você vai poder gerar relatórios instantaneamente do que você tem. Ah, olha, quantos chamados estão abertos há mais de 5 dias, há mais de 3 dias? Quantos chamados o setor de marketing teve? Ou então, qual todas as máquinas que estão com problema de licenciamento? Ou então, qual as máquinas que estão com menos de 2 GB de RAM, estão usando muitas memórias RAM, botar alertas para o seu e-mail? Integração total. Não são ferramentas isoladas. É tudo integrado no mesmo console, no mesmo dashboard, para você gerenciar de forma centralizada. Bem legal, né? O Spiceworks é realmente isso tudo. Você fala assim, é possível uma ferramenta ser tão completa? É. E ela permite, além de tudo, isso, não ia estar mostrando só se fosse uma ferramenta de inventário e relatório, uma coisa simples. Não é. Porque ela permite integração com outras ferramentas. Então, se você tem uma ferramenta de monitoramento real-time, como os Abix ou Nagus, você pode integrar também. Porque ela não é de monitoramento real-time, ela é de inventário, com helpdesk e relatórios. Ela tem até um módulo de monitoramento, mas os Abix ou Nagus, por exemplo, são mais específicos para isso. Já tem uma documentação vasta, você fala, ah, eu quero manter. Beleza, integra, ok? Ou então, por exemplo, você quer fazer a gestão de vários clientes. Eu tenho vários clientes espalhados pelo meu estado, pela minha cidade. Eu quero fazer a gestão deles. Posso fazer? Sim. Você coloca o Spiceworks central na nuvem, por exemplo, ou numa máquina sua, no seu escritório. Coloca um em cada cliente para fazer monitoramento, inventário, para gerar log. E ele se reporta ao seu Spiceworks central. Através de uma única tela, você vai gerenciar N Spiceworks, ok? E por que eu estou aqui hoje falando de Spiceworks para você? É porque eu tenho um novo treinamento, que vai ser ministrado ao vivo, ok? Ao vivo. Vai começar agora no final de maio. E essa vai ser a única turma do ano. É a sua única chance de aprender comigo, ok? Já tenho mais de 10 anos de experiência. Já participei da Spiceworks University. Já fui lá e já falei com o pessoal do Spiceworks. Esse ano também, semana que vem, devo encontrar com eles. Se Deus quiser, vou estar lá. Bom, então é a única chance que você tem de participar dessa turma ao vivo nesse ano. Não vou fazer outra turma, porque não dá. Não tenho tempo. Tem que gravar MCSI, tem que gravar outras coisas. Então, se você ficou interessado nesse treinamento, no Spiceworks, e quer fazer um treinamento, a chance é essa aí, que está no link, tá? Está aqui embaixo, está em cima, enfim, onde estiver o link. É o meu treinamento de Spiceworks. Ele tem módulos básicos, onde vou te ensinar a fazer scan, botar horário de scan, segmentar rede, resolver problemas, resolver problemas de instalação, backup, restauração, coisas um pouco mais avançadas. E também o principal, que é a minha visão de como você fazer uma excelente gestão de clientes, pequenos, médios, tá? Médios que eu digo, você vai colocar aí em cada instalação do Spiceworks, por exemplo, até 3 mil máquinas. Ele vai na boa. Dá para fazer mais que isso? É melhor começar a segmentar, botar mais servidores, enfim. Clientes pequenos e médios, para você fazer uma excelente gestão, inventariar a rede deles toda, ter um sistema de chamado poderoso, com o portalzinho do usuário, fazer, entregar relatórios. E não vou só mostrar para você como faz o relatório. Eu vou mostrar para você quais os tipos de relatórios ideais para se mostrar para o cliente, para você realmente mostrar valor, ok? A minha função aqui é te ensinar a ter uma ferramenta, a usar uma ferramenta de qualidade para melhorar o seu serviço. Estamos falando aqui de oportunidade. Não estou falando aqui simplesmente de vou te ensinar uma ferramenta A, B ou C. Isso qualquer um faz. Até no site do Spiceworks tem. O que eu quero te passar é a minha experiência, ok? Muitas pessoas já fizeram esse treinamento, mas estão satisfeitas. Eu recebo elogios desse treinamento. E é o único no Brasil, em português, ok? Você vai ter treinamentos em inglês. E com o módulo 5, que é onde eu falo a minha visão de Spiceworks para negócios, é o único. Só eu ofereço. Não tem mais ninguém oferecendo isso, ok? Pai, recomendo muito que você faça esse treinamento. O valor dele para você pagar, pode ser parcelado ou não, é R$ 497. Você pode parcelar em 4 vezes sem juros, ok? 4 vezes sem juros. Apenas R$ 497. São muitas aulas, muito material, ok? As aulas não são puxadas em a noite, horários em tranquilo, para você não botar aquela coisa de 4, 5 horas por dia, não. Eu boto 1 hora e meia, 2 horas no máximo por dia, para aprender mesmo, para testar, ok? É um treinamento bem prático, bem direcionado. Você vai poder fazer a sua instalação no Spiceworks e acompanhar. E agora você pode tomar a decisão. Tem duas formas, né? Ou eu te falei do Spiceworks. Você vai tentar sozinho, ou você vai aprender comigo, que é realmente bem mais rápido. E por esse valor, menos de R$ 500,00. Para um treinamento desse, onde você vai poder gerar negócio, gerar dinheiro, estar acima da concorrência. Porque os concorrentes não fazem documentação. Se você, como todo mundo, que não consegue fazer documentação, não consegue fazer relatórios, inventário meio que manual, ou bota um OCS da vida e tenta automatizar, não conseguiu, ou então usa GLPI e o chamado não é tão legal, os relatórios dos chamados não são tão interessantes, a segmentação é ruim, um OTRS da vida. Essas ferramentas são boas, só que são isoladas. O Spiceworks juntou tudo isso. O Spiceworks é uma comunidade de TI. Juntou tudo isso em uma ferramenta só para que você tenha uma gestão centralizada e simplificada. E onde ele não é completo, como eu falei, no monitoramento real-time, ele tem o módulo à parte ou você integra o seu? E o módulo à parte também é gratuito. E o que você integra também é gratuito, que é o Najus, que já vem para o padrão, ou usa Bix, através de uma configuração mínima. Eu vou lhe ensinar todo o aspecto de alcance do Spiceworks. Até coisas que poucas pessoas falam, como fazer a gestão do Office 365, do Google Apps, dentro do Spiceworks. Dá para fazer dá, integrar com a D. Enfim, você vai estar capacitado e vai oferecer um serviço de extrema qualidade para os seus clientes. É esse o meu objetivo, que você ofereça um serviço de extrema qualidade e possa ter mais e mais clientes e mais e mais clientes melhores. Bom, agora é contigo, faça a sua matrícula rápido, porque as vagas se deslocam rapidamente, é uma turma ao vivo, não posso botar 100 pessoas, como no curso de gestão em TI, onde a gente faz 100, 200 pessoas, não dá. Por aula aqui, tem que ser poucas pessoas para poder ficar um treinamento próximo. Ok? Espero por você. Obrigado. Fui com Deus.